E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma média de 5 aqui no cubo mini Pra ver se a gente consegue fazer uns tempos bons, mesmo um cubinho desse tamanho aqui Eu tirei o chaveiro, porque ninguém merece fazer com um chaveirinho desse aqui pendurado no cubo E pra marcar os tempos e pegar os embaralhamentos, eu vou usar o twist timer Eu vou pegar os embaralhamentos dele mesmo e vão estar todos aqui na descrição Mas antes de a gente começar, eu vou pedir pra você deixar o gostei, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos Eu também vou pedir pra você marcar aqui nos cards, se você quer ou não, que eu traga esse puzzle novo aqui pro canal Um vídeo dele, fazendo um unboxing, um tutorial, quem sabe E também vou pedir pra você deixar aqui nos comentários sua pergunta Pra eu fazer um vídeo de perguntas e respostas que vai sair na próxima semana Então vamos começar a fazer a média E aí 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 E aí